Fala galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Manu, o que você vai ensinar hoje? Eu vou ensinar ela fazendo massinha Massinha, muito legal, então vamos lá? Vamos Primeiro eu coloco o trigo Trigo Isso Não tem problema Papai colocar mais Mais um pouco de farinha De farinha Aí Agora sal Sal Agora sal Não pode nem comer Já pode Pode não Agora pega a colher A colher vai mexer E vamos pôr Um pouquinho só Só um pouquinho Ó Peraí Ó, aqui é um de água Aí, agora a Manu vai mexer Agora vamos mexer Mexer bem essa massa É Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto